Mãe Eu quero ficar sozinho Mãe, eu não quero pensar mais Mãe, eu quero morrer, mãe Eu quero desnascir Ir-me embora Sem sequer ter que me ir embora Mãe, por favor Tudo menos a casa em vez de mim O teu maldito Que não sou senão este tempo que decorre entre fugir e me encontrar Me encontrar fugindo De quê, mãe? Diz São coisas que se me perguntem Não pode haver razão para tanto sofrimento E se inventássemos o mar de volta E se inventássemos partir Para regraçar Partir Partir e ir na sua viagem Ressuscitar na morte das ruas com o leste Partido a ganhar Partido de acordar Abrir os olhos Do lance Do lance Além de tirar de tudo Faculdade Terra Mar Mãe Vem lá Vem lá Como o mar nos ensinava a sonar alto Vem lá Vem lá Nota a nota O canto das estreias Vac教ula Vem lá 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 Derson Eu Derson Vem lá Vem lá Isab Schule Até terminar Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.